Transcrição e Legendas Pedro Negri Posso falar várias coisas sobre o Chase Scalm? Silverback! Tá fazendo o que aqui, porra? A gente cansou de você espiando pelas fechaduras, Blake! Parece que ficou sem amigos. Você tem que me ajudar! Me ajuda, por favor! Ok. Beleza, senhores? Eu sou o William Ruff. Hoje vamos dar continuidade à nossa série jogando Ghost Recon Breakpoint. Nós estamos aqui no nosso nono episódio, nessa série exclusiva aqui do canal, jogando em Stealth, sem HUD, no modo mais realista possível, jogando de forma tática, enfim. Vocês sabem como é que funciona. Hoje eu tô aqui com o Sargento Batista, tô aqui com o Soldado Cordeiro e tô com o mais novo promovido do Squad, que é o Soldado Zeus, beleza? Esse é o meu Squad principal. Vamos que vamos, então! Então, pessoal, como vocês viram aí no último episódio, nós conseguimos localizar o Blake e conseguimos também o acesso à IA, que era o que a gente mais procurava, né? No meio desse processo todo aí, acabamos encontrando também o Silver Back, que é o primeiro dos soldados de elite do Walk. Acabamos reunindo algumas pistas sobre ele e chegamos aqui a essa estação de bombeamento. Agora vamos lá, interrogar o pessoal e ver o que é que a gente descobre, beleza? Vamos lá, então! Inimigo isolado às 12 horas, Capitão. Ok, pode bater. Inimigo batido. Boa. Tem o visual do inimigo no heliporto, logo à frente do helicóptero e um outro à esquerda. Estou na cobertura, pode avançar. Beleza, então. Avançando. Avançando. Inimigo do heliporto abatido. Avançando. Ok. Inimigo isolado às 12, Capitão. Beleza, vamos que vamos. Subindo o drone. Patrulha se aproximando. Beleza, tem o visual da patrulha. Subindo o drone. Tem um outro inimigo lá na entrada? Tenho o visual. Tudo limpo, além disso? Positivo. Tudo certo. Eu vou pegar o inimigo da entrada. Cordeiro e Zeus. Posiciona-se aí pra poder pegar a patrulha, beleza? Positivo. Inimigo da entrada abatido. Positivo. Inimigo abatido. Inimigo abatido. Boa. Vamos remover os corpos aqui. Beleza, vamos lá. Zeus cobre a gente. Positivo. Operador de rádio na mira, Capitão. Tá sozinho. Ok. Alva abatido. Beleza, tudo certo. Tem um outro corpo aqui. Podem vir. Tudo limpo. Patrulha se aproximando. Certo, certo. Reposicionando. Tem um visual da patrulha, hein? Tem um visual. Ok. Boa, boa. Subindo o drone. Beleza, beleza. Tudo certo. Vamos pegar o objetivo. Inimigo isolado às 12 horas, Capitão. Certo, certo. Tá coberto. Pode avançar. Patrulha se aproximando. Mais uma patrulha? Positivo. Não tenho visual. Beleza. Não sei quem soltou uma bomba no centro de pesquisa. Isso aí é só um ponto de segurança dos isolados. Beleza, então. Vamos comigo, Zyrs. Positivo. Beleza, tudo limpo. Podem avançar. Ok. Ok. Avançando. Mudem para as pistolas. Positivo. Positivo. A área é limpa. Ok, ok. Escada limpa. Lançando. Beleza, o cordeiro pega a retaguarda. Positivo. E aí? Estou ocupado. E aí? Oh, espera. Não tenha medo. Só quero conversar. O que você quer? Estou procurando o Silverback. Você não acha o Silverback. Ele te acha. Ele sempre está por aí pegando as pessoas que não estão rendendo bastante. Uns dias depois, a gente acaba vendo as fotos dos cadáveres. Agradeço. Até mais. Beleza, vamos sair daqui. Capitão, achei informações sobre um comandante. Acho que ele pode ter a localização do Silverback. Ele está em uma base próxima daqui. Positivo, positivo. Vamos agrupar um helicóptero aqui. Ok. Positivo. Beleza, sargento. Leva a gente lá. Positivo. Positivo. E aqui? Positivo Ah, beleza, pertinho Vamos lá então, pessoal Avançando Vamos buscar a localização do comandante Subindo o drone Beleza, cuidado com as torres Atirador da torre da entrada na mira, capitão Ok Alva batida Beleza, tem um visual do comandante, hein? Vamos lá Lançador de foguete da torre oposta na mira, capitão Beleza, pode bater Alva batida Operador de drone na mira Ele tá isolado Ok Alva batida Patrulheiro na entrada E tem um inimigo na guarita Tem um visual Beleza, beleza Tentar chamar a atenção deles aqui É, aparentemente não surtiu efeito Tô avançando Cuidado, cuidado Patrulheiro voltando Na mira Beleza, pode bater Alva batida Alva batida Boa, boa Subindo o drone Qual a sua posição, capitão? Fazendo a volta Fazendo a volta por trás da torre Ok Inimigo isolado às 12 horas, capitão Beleza Beleza, sem visual do comandante ainda Positivo Avançando Ok Tenho visual Tenho visual Tô na cobertura Pode avançar Beleza, comandante derrubado Repito, comandante no chão Vou buscar Positivo Ok Positivo Tá comigo, podem voltar Positivo Ok 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 Eu vou te dar uma chance De me dizer onde o Silverback tá Não posso Não posso Ele me mata Ah é? E o que acha que eu vou fazer? Você não tá entendendo Ele é maluco Já viu as fotos que ele tira? Onde ele tá? Tá Na província que chamam de montanha Good Hope A gente descobriu que ele fica lá Capitão Eu tenho a localização do esconderijo do Silverback Beleza, beleza Beleza, beleza Tá ok então Vamos lá Vamos botar no helicóptero aqui, gente Positivo Positivo Calma aí, sargento, calma aí Sargento, tá girando pra todo lado aí Tá bêbado, tá bêbado Inimigo isolado às 12 horas, Capitão Calma aí, calma aí Não bate ninguém não Um monte de soldado com o dedo frouxo aí Querendo meter bala em todo mundo Calma aí, rapaz Ha, 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 ha Beleza, beleza Beleza, beleza Essa aqui é a área, né Positivo Não, não Aqui não, sargento Aqui não Na frente, na frente Lá na frente Não, não, não Pode ir, pode ir Lá na frente No lago Isso Beleza, beleza Ok, tem um visual da entrada Tem um visual de um atirador também Atirador da torre da entrada na mira, Capitão Ok, então pode abater Alva batida Boa Mão avançando Avançando Positivo E aí E aí E aí E aí Estou na cobertura, pode avançar. Avançando, ok, ok. Cuidado com o avanço, podem ter inimigos à frente ainda aí, hein? Ok. Positivo. Não tenho visual. Beleza, beleza. Tem visual. Ok, ok. Inimigo visualado às 12 horas, capitão. Positivo. Abate ninguém não. É, tem um visual. Inimigos à frente. Patrulha se aproximando. Não nos giro ainda. Subindo o drone. Sem visual de silverback ainda, capitão. Certo. Vou dar uma olhada com o drone aqui. Só um minuto. Beleza. Tudo certo. Mudei para as pistolas. Vamos avançando. Positivo. Ok. Positivo. Ok. Inimigo batido. Podem avançar. Avançando. Positivo. Eles já sabem que estamos aqui. Cordeiro, minas nas portas. Positivo. Zeus, cuida da retaguarda. Positivo. Sargento, vem comigo. Eles estão avançando. Ok. Positivo. Siga eles. Siga eles. Boa. Acesso lateral limpo. Ok. Atenção. 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 Acho que pegamos silverback. Alguém confirma? Não tenho visual. Atenção. Atenção. Acho que pegamos silverback. Alguém confirma? discover que pegamosooooo! Está aí? Agora! Estou teenager uma spyagem? Estou chegando? Estou olhando? Avançando Vai, 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 vai Confirmado Silverback abatido, capitão Beleza Encontrei informações no corpo do Silverback Vamos voltar pra Aaron pra analisar a papelada Positivo Ok Positivo Avançando Tô na cobertura, pode avançar ED sensitivity of lain offend Ow e e o Eu vou bater! Boa! Sai daí! Sai daí! Boa! Sai daí! Sai daí! Boa! Avançando! Positivo! 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 Área limpa! Positivo! 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 Astonoming! Positivo! Aux. Beleza, tem um Incubus e um Malfas bem ao lado do nosso helicóptero, a essa altura nem vale mais a pena a gente entrar em combate com eles, a gente já tem o que vem buscar aqui, vambora Positivo Então é isso pessoal Descobrimos aí a localização do Silverback e eliminamos a ameaça, beleza? Como vocês sabem, existem outros soldados de elite do Walker aqui em Auroa e nós vamos atrás de todos eles, ok? Só lembrando que todos os episódios dessa série eu deixo aqui na descrição pra você ver caso tenha perdido algum, ok? Valeu, falou E até a próxima E até a próxima 1, 2, 3, 4 E até a próxima E até a próxima